A polícia militar conseguiu recuperar mais uma moto que teria sido roubada, furtada ou tomada de assalto aqui na cidade de Bacabal. Uma moto bróis coprita acabou sendo recuperada na operação que a polícia militar vem encadeando aqui na cidade de Bacabal. Estou aqui justamente no local onde a polícia está realizando aqui uma blitz aqui na estrada da Bela Vista, aqui na entrada da estrada da Bela Vista. E aqui eu vou mostrar já para vocês esta moto bróis que acabou sendo recuperada nessa ação, nesse trabalho que vem sendo realizado pela polícia militar. Comandada aqui pelo major Araújo da polícia militar que acabou aqui recuperando essa moto. O que dá para ver aqui pessoal é que possivelmente ela teve a sua cor adulterada. Dá para perceber aqui que tem uma tinta ainda nova aqui por cima. Possivelmente que essa moto seria aí uma outra cor. Está aqui à disposição do seu verdadeiro dono. E nós vamos conversar com o major Araújo que está aqui com a gente acompanhando desde cedo essa operação aqui na cidade de Bacabal. Onde já passou por vários bairros no centro da cidade. E nós estamos neste momento aqui na entrada da estrada da Bela Vista. Major, uma operação que vem dando resultado, inclusive motos tiradas de circulação que estavam circulando aí de forma irregular. Motos tomadas de assalto, motos que às vezes foram furtadas, roubadas. A polícia militar vem conseguindo fazer esse trabalho e conseguindo recuperar esses bens. Com certeza. Resultado da operação médio-merim-seguro que está sendo desencadeada aqui na área do CPI-1. Sobre comando do Coronel Túlio. Onde o mesmo nos delegou essa missão. Essa operação aconteceu hoje na cidade de Bacabal. Amanhã será em outras cidades da área do CPI-1. Reflexo da operação médio-merim-seguro que está sendo desencadeada aqui na área do CPI-1. Sob comando do Coronel Túlio. E agora à noite foi feita abordagem, rondas ostensivas, preventivas, nas principais ruas e avenidas da cidade de Bacabal. Essa operação conta com duas frentes. Uma frente com o COSAR, outra frente com Força Tática e Esquadrão Águia. E durante aqui essa barreira policial, nós conseguimos abordar dois veículos, duas motocicletas. E foi constatado esse registro de roubo, certo? E agora a gente irá fazer um boletim informativo, né? Dando ciência ao delegado sobre essa situação que aconteceu. E o veículo será apresentado à Ciletran. Major, é um trabalho que vem sendo minucioso da Polícia Militar para recuperar essas motos, né? E aí, durante esse mês, são várias motos que já foram recuperadas e entregues aos seus verdadeiros donos. Isso, exatamente, né? Eu atualmente estou lotado no 19º Batalhão em Pedreiras, certo? Não trabalho na cidade de Bacabal, não sou lotado aqui. Lá em Pedreiras são vários veículos também que estão sendo recuperados, né? Fruto dessas operações que vêm sendo desencadeadas aqui na área do Médio Mearim. E nós estamos incumbidos, né? De realizar essa operação aqui na área de Bacabal, também em outros batalhões próximos. E a gente tem recuperado muitos veículos, né? Que haviam sido roubados, furtados e sendo entregues a seus verdadeiros donos.